Eu acho que o principal fator é a escalabilidade, que é o quanto ela consegue aumentar de receita mantendo os custos baixos. Então, hoje, uma empresa de tecnologia, por exemplo, tem uma escala muito forte, pode ter uma escala muito forte, dependendo do modelo de negócio, que os custos vão se manter baixos. O Univest é um caso desses, onde a gente está investindo consistentemente todos os meses, só que o custo não aumenta na mesma proporção que a receita. É onde o investidor ganha dinheiro, ou enfim, até o sócio da empresa, o startupeiro ganha dinheiro. É quando, basicamente, os custos se mantêm mais baixos e, fora da proporção, as receitas crescem. Tem outro nicho de startups que eu gosto de olhar, que eles melhoram a eficiência de alguns pontos da empresa. Então, o Rafa falou assim, eu tenho escalabilidade em tecnologia, eu consigo me manter mais ou menos com a plataforma. Se eu atender uma, dez, vinte mil, trinta mil pessoas, duzentas mil pessoas, geralmente o nosso custo não é multiplicável por essa cifra. Proporcional. Proporcional. Mas também tem outras startups que elas trabalham para melhorar a eficiência, por exemplo, na produção de grandes materiais. Venho da engenharia, eu tenho uma empresa lá de engenharia civil. Se eu fizer uma startup para melhorar a logística de entrega do material, da produção até o meu canteiro de obra, cara, eu consigo ter um ganho muito grande na minha margem de negociação lá para vender o meu apartamento pronto. Então, eu consigo entrar com tecnologia, geralmente, mas também com inteligência, principalmente, e melhorar e reduzir um custo estratégico de alguma empresa. Então, startups, elas vêm com proposta de ou solucionar uma dor ou trazer escalabilidade a baixo custo, ou um custo ali não proporcional ao seu crescimento. Então, são coisas que eu também gosto de olhar, né? A parte de logística, eu sou apaixonado também por logística. Eu sempre vejo uma startup ali de entregas, uma startup de centro logístico, de distribuição, porque isso também afeta muito o custo para todo mundo que está nessa cadeia. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.